Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas brasileiros e brasileiras que estão nos acompanhando nessa viagem maravilhosa e abençoada para a Terra Santa. Gente, aqui já amanheceu faz tempo, você tá acordando aí agora, né? Aqui já estamos de pé faz tempo, as malas já estão na recepção. Hoje sairemos da Jordânia, iremos passar dia e noite lá no resort, em frente ao mar morto, aquele mar que não afunda nem se quiser. É muito interessante. E amanhã começaremos a nossa peregrinação pela Terra Santa. E é impressionante como todas as vezes que eu venho pra cá, Deus faz algo novo e abençoa as nossas, né? A minha vida de uma maneira diferente. Então eu passei aqui pra desejar uma ótima terça-feira pra todos vocês. Continuem acreditando que vai dar tudo certo.